Música Então galera, mais uma tag E o nome dela se chama Quem Conhece Mais Vamos ver O que consiste a tag Eu tenho 10 perguntas aqui Ela tem 10 perguntas ali E vamos ver quem acerta mais Por exemplo, eu vou fazer uma pergunta sobre a minha pessoa E ela tem que saber Óbvio, são coisas que a gente já conversou E vamos ver quem acerta mais No final dessa tag, vamos indicar 3 canais Pra estar fazendo essa tag pra percorrer por aí Tá bom? Primeira pergunta, minha querida Quantos times eu fui técnico na praia? Quando eu era técnico de praia De time de praia Quantos times eram? 2 Errou! São 3 Manchester Beach Soccer Fundão Futebol Clube E Real FC Agora a pergunta da Abby Qual eu prefiro? Sapatilha sem salto alto Ou qualquer sapato com salto alto? Sapatilha sem salto alto Acerto Qual o nome do filme que eu falei pra você e sua mãe Que eu faria exatamente tudo que o cara fez pela menina no filme Que eu faria exatamente por você? 50 First Days Que seria como se fosse a primeira vez de Adelan Sander Isso, isso, ok Qual cor de batom eu prefiro? Rosa Vermelho Qual é o esporte que eu pratiquei durante 8 ou 7 anos da minha vida? Tênis Certa resposta Eu prefiro chá ou café? Café Na verdade tu ama os dois, né? Ok, eu vou aceitar café Na boa, ela ama os dois, gente Não tem como ser só chá ou só café Eu amo os dois Soca, soca Soca e soca Soca, soca, soca Ok Agora se tu errar, eu juro por Deus que eu te dou uma voadora no peito, hein? Qual a minha comida favorita? Eu falei isso nos 50 Fatos Eu falei isso na entrevista com Eliseu Vai como te vi Qual a minha comida feita? Fango frito com batata frita Qual é o meu talento? Não sei Meu talento? A coisa que eu faço bem A coisa que tu faz bem Qual é o meu talento? Escrever blog Minha pergunta é, querida E se você errar essa também, você morre Você sabe, né? Número 5 Qual foi o mês que eu me batizei na igreja evangélica? Junho Não Errou! Óbvio que não foi junho Por que eu falei isso? Maio, bebê Não sei Maio ou abril? Eu prefiro escrever ou ler Ler? Você gosta dos dois, velho? Como é que eu vou saber? Na boa, ela ama escrever, ela ama ler, baby Valeu, é certa Tá certa a resposta Não Ela falou pra mim que ama escrever blog E ama ler livros Leu dois mil livros e faz blog há dois anos Como é que eu vou saber? Qual a minha cor favorita? Preta Fala mais alto Preta Certo! Qual era a minha série favorita durante minha infância? Em inglês eu não lembro o nome The Lucy Show? Isso é a minha favorita Não sei qual que é a antiga Não faço ideia Já te falei Mas muito tempo eu não lembro The Andy Griffith Show Não tem tradição Eu acho Esquece Eu vou feio Qual o meu filme favorito e série favorita? Fast and Furious? Não Qual que é a série? Walking Dead Bom, ela acertou metade, então não vale O filme favorito da trilogia do Senhor dos Anéis Ok? Simo não Eu gosto de café frio Não Você gosta de café frio que nós usamos Gosto de café de qualquer jeito Ok Qual é o meu jogo de videogame favorito? FIFA Qual é o tipo de sorvete que eu odeio? Morango Acertou O que eu não suporto? Pessoas falsas Quantas horas por dia eu maliê antigamente? Quatro Três Deixa eu chegar perto Essa é dificilha Eu já falei Mas não sei se ela vai lembrar Minha última pergunta, ok? Número 10 Por quanto tempo eu fiquei na bolha de oxigênio Quando eu fiquei internado por causa da minha bronquite no Brasil? Seis semanas Não Uma semana Ah, meu Deus E a última pergunta é da Abby Quantas vezes eu já quebrei algum osso no meu corpo? Além do meu pé Que eu quebrei agora Três Quatro Cinco Meu Jesus Duas vezes aqui No pulso Uma vez aqui Uma vez aqui no dedão E uma vez no homem Meu Jesus Bom Ela acertou seis de dez minhas E você? Eu acertei quantas? Cinco Ah, cinquenta por cento vai Ela fez umas perguntinhas também aqui pra ligada, né moleque? Bom, é isso Essa é a tag que nós criamos Nós vamos estar indicando três canais agora Óbvio que tem que ser um canal que seja em casal, casado ou namorado As perguntas não precisam ser iguais, ok? São perguntas entre vocês, vocês decidem a pergunta, cada um faz a sua sem o outro ver Eu decidi as perguntas pra fazer E eu decidi as minhas O outro não pode ver E aí por aí vai Bom, eu vou indicar o rezinho O segundo canal que nós queremos indicar é Cadê meu remédio? E o terceiro Nada Sério TV Ok? Tem muitos canais de parceiros nossos Mas escolhemos três Não por intimidade Não, mas é porque E não porque nós preferimos três canais E não gostamos dos outros Nós não podemos fazer isso De todos os canais que nós adoramos Então são esses três Esperamos que vocês façam essa tag Não, não tá ligado Se não, mete pipoca Ai, mete o medo O link desses três canais que a gente indicou Tá na descrição Vão lá e confiram Cobrem eles de fazer essa tag, ok? Eliseu Oi Agora deixa o seu recadinho para o povo Para falar do seu canal Vai, fica consigo aí, garoto Muito obrigado, Dani Você é um cara muito gentil, cara E aí, galera, beleza? Eu só quero pedir desculpa Por ter ficado aí essa semana Sem desafio, sem tag Mas é porque eu estava doente E não teve como eu editar para eles Mas o Dani e a Abel foram muito compreensivos E, cara, eles me deram uma força muito legal E todo mundo aí do canal deles Que vieram falar comigo Dizendo melhoras, cara Foi assim, tipo Me deu muita força Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Comenta aqui embaixo qual foi a melhor parte que você achou mais divertida Críticas também do que você está achando na edição Tudo Se estiver gostando do conteúdo das edições Quer ver mais, além daqui do Caso América Clica aqui do lado e se inscreve no meu canal Que lá você vai encontrar vídeos diversos Mas não com a cara feia do Dani Mas com a minha cara linda Brincadeira, mas clica aqui, galera Que vocês vão se inscrever no meu canal Lá tem tudo diversificado Tem vlog, tem vlog Tem vlog também Então, cara Tem vlog Então, clica lá, se inscreve Espero que vocês gostem Não se esqueça de deixar críticas aqui embaixo Deixa o seu gostei E é isso Muito obrigado, Dani Abel Por tudo Vocês são assim Tá vendo isso aqui? Vocês estão aqui Nessa camiseta Então, tamo junto E não se esqueça de deixar aquele like Favorita, comenta, se inscreve no canal E Compartilha Vai Não, isso aqui não posso pegar É seu E compartilhem E não se esqueçam de nos seguir Nas nossas redes sociais Facebook, Twitter e Instagram E no aplicativo Periscope Onde nós fazemos algumas lives Por enquanto Sim Fui E no aplicativo Periscope